Ele está falando sobre, no início de 2020, houve intensa divulgação sobre a síndrome nefraneural causada pela contaminação da cerveja por dietilenoglicol, tal substância usada para reduzir o ponto de congelamento da água em processo de refrigeração industrial. Esse efeito está relacionado com a lei de Raul, em consequência, a variação de temperatura de congelamento das soluções com a constante criométrica. Então, quando a gente está falando de lei de Raul, está falando de constante criométrica, é o seguinte, a variação na temperatura de congelamento é K vezes W vezes I. O que é esse W? W é a molalidade. Molalidade é mol do soluto por quilograma do solvente. Se você sofre com propriedades coligativas, dá uma olhada na nossa playlist de cálculos químicos, você vai encontrar uma playlist falando com alguns vídeos de propriedades coligativas. assiste lá, você vai gostar. Beleza? Muito bem. Então, simbora, galera. Poucas substâncias da classe dos glicóides e aminas causam redução no ponto de congelamento da água. Galera, substâncias, solutos não voláteis, adicionados ao solvente vão sempre diminuir a temperatura de congelamento. Esse é o efeito crioscópico. Então, falsa. Letra B, a dissolução de 1 grama de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 quilograma causa sempre a mesma variação de temperatura. Falso. Por quê? Pela lei de Raul, a gente não depende da massa do soluto. A gente depende da quantidade em mol. 1 grama de um soluto tem uma quantidade em mol diferente do outro. Então, falsa. C, que é a menos errada, tá? A dissolução de 1 mol de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 quilograma de água. Então, mol, soluto, quilograma de água. Então, o meu W vai ser sempre constante. O meu K vai ser sempre constante. Então, teoricamente, a variação é a mesma. Só que não contavam com a nossa astúcia, né, lindos? O que que acontece? Nós temos o I aqui, o fator de Vanhoef. E se eu tô falando de ácidos inorgânicos, os ácidos inorgânicos, eles sofrem ionização. Então, eu vou formar aqui partículas. O que faria com que esse I valesse um valor diferente de 1. Tá? A não ser que fosse um ácido muito fraco. Mas, essa alternativa, ela foi considerada pelo gabarito provisório correta. Ela é a menos errada entre todas, mas esqueceram de excluir na alternativa os ácidos inorgânicos fortes que sofrem ionização. Beleza? Então, cuidado aí, você que tá assistindo isso depois que saiu o gabarito oficial, provavelmente tenha mudado ou tenha sido anulado ou não tenha mudado nada. Show? Letra D. Ah, professor, eu marquei a letra D. Junto com a redução do ponto de congelamento, ocorre uma redução do ponto de ebulição. Falso, galera. Existe uma elevação. É a nossa ebulioscopia. E letra E. E letra E. de propriedades coligativas aqui do canal, que você vai ver que é sucesso. E.